E aí galera, vocês viram que na Copa do Brasil, eu mesmo não esperava que o Bahia ganhasse o Santos. O Bahia perdeu por Santos. Antes o Bahia tinha perdido por Santos já. Aí quando vem na Copa do Brasil para o Bahia passar, eles perdem no pênalti. Mas ainda bem, ainda bem que o Bahia ganhou. Aí agora, eles vão ganhar 4 milhões para participarem. O Atlético Mineiro, Atlético Bahia, Corinthians, Palmeiras, Grêmio e São Paulo. Vocês acham que quem vai ganhar? Eu acho, eu quero que o Bahia ganhe. Mas eu não sei vocês aí, vocês botam aí. Porque eu estou torcendo para o meu Bahia aqui. Eu não sei para quem vocês estão torcendo. Porque eu aqui estou torcendo para o meu Bahia. E vai ser quartas de finais. E o Bahia vai jogar com o Palmeiras em breve, provavelmente. Espero que o Bahia ganhe. Porque eu não sei se vai ganhar. Uma vai ser lá e outra vai ser aqui. Aqui vai ser... Aqui vai ser... Lá... Aqui vai ser aqui. Eu vou lá ver. Aqui vai ser aqui.